Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de Kori, meu nome é Carla Amadori e a pedido de vocês voltei com o quadro 3 DIYs em um estilo ou material. E dessa vez é o estilo borro. Vocês me pediram muito esse estilo, eu pesquisei e trouxe ideias lindas. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, ó, clica aqui e se inscreva nesse botãozinho vermelho, porque se você não é inscrito tá vermelho. Então se inscreva porque tem muita coisa linda vindo por aí, eu tenho certeza que você vai amar. E se você já gostou da ideia do borro, curte o vídeo aqui embaixo e vem comigo. E vamos começar pelo projeto mais simples de todos, que é uma casinha para suas velas, que é meio uma lanterna, assim, você já vai ver. E você vai precisar de 4 porta-retratos e que de preferência ele tenha algum detalhe, assim, algum ornamento na moldura pra seguir o estilo. E tudo que você tem que fazer é colar um no outro formando uma caixinha. Então usa cola universal ou cola pra madeira e vai colando sempre intercalando eles. E tá pronto, gente! Olha que simples! Agora é só você colocar as suas velas ali dentro e pode colocar isso no chão, em cima da mesa, na mesinha de canto. Dá pra colocar em todos os lugares e vocês sabem, né? No estilo borro é vela pra todos os lados. O segundo projeto é uma decoração, um objeto bem característico do estilo borro. Sempre que você vê um ambiente, tem esse objeto que eu ainda não consegui definir muito bem. É um mobile. Vocês estão entendendo, né? Como é que é? Não sei definir nenhum dos projetos, mas eles são lindos. Você vai precisar de três bastidores de tamanhos diferentes. Aqui eu tô usando um de 30, um de 25 e um de 20. Vai cortar três pedaços de um metro de corda de sisal ou de um barbante. Faz um nozinho na ponta de cada um deles e faz duas marcações com uma medida menor do que a franjinha que você vai usar pra decorar ele. A minha franjinha aqui tem 14 centímetros, então eu fiz a minha medida com 11 centímetros. Então, começando pelo bastidor menor, você coloca proporcionalmente os três fios ali dentro dele com um nozinho pra parte de baixo e fecha o bastidor pra trancar tudo. O segundo bastidor, você posiciona ele exatamente na medida que você fez. Então, vê se tá tudo alinhadinho e fecha ele também, trancando a corda ali no meio. E faz a mesma coisa no maior. Posiciona e tranca a corda. Na parte da corda que sobrou em cima, você mede aí mais ou menos uma medida que fica melhor pra você, junta todas e faz um nó. Agora você vai pendurar essa estrutura em algum lugar aí na sua casa e nós vamos colar as franjinhas. E não tem segredo, é só você pegar a parte mais grossinha ali da sua franja e com a cola universal ir colando ao redor de todo o bastidor. E pode dar quantas voltas você quiser. Aqui eu decidi dar duas. Quando terminar, é só você cortar o detalhe que fica na parte de baixo da franja pra elas ficarem bem soltinhas. E repetir exatamente o mesmo processo nos outros dois bastidores. Aí, pra dar um charmezinho a mais, assim, e seguir o estilo que tem bastante dourado e essas coisas, eu decidi colocar uma fitinha aqui dourada no último bastidor na parte de cima. E tá pronto! Agora é só você pendurar em algum cantinho na sua casa pra dar aquele charme. E o último projeto é uma almofada. Vocês sabem que eu sou apaixonada por almofada aqui no canal, né? Já fiz várias, mas essa aqui tem uns diferenciais. E o primeiro deles é que ela é redonda. Então, pega uma tigela aí na sua casa, uma forma, uma panela, alguma coisa que seja redonda e que tenha o tamanho que você quer que fique a sua almofada no final. E marca no tecido que você vai usar. Lembrando que esse tecido é legal que ele tenha uma textura, assim, que ele seja um pouco mais grosso e que lembre um pouco crochê, tricô, enfim, essas coisas, assim, do borro. Então, esse aqui que eu usei tem uma mescla das cores e também tem essa texturinha que fica bem lindo. Agora você faz um círculo, além desse primeiro que você fez, com mais ou menos uns 3 a 5 centímetros de distância e corta. Agora é só você passar uma cola pra tecido ou uma cola universal no primeiro círculo que você fez e cola um outro pedaço de tecido em cima. Lembrando de deixar um pedacinho aberto pra depois colocar o enchimento. Depois que já estiver bem seco, então você coloca o enchimento até ficar tudo bem fofinho e fecha essa última parte também com a cola que você usou. E pra finalizar, o outro detalhe da almofada é uma franjinha que vai ao redor dela toda. Então, pra fazer ela é bem simples, gente. É só você ir puxando o fio, assim, o tecido mesmo. Aos poucos ele vai se desmanchando e saindo com bastante facilidade. E faz todo esse processo ao redor dela que ela vai ficar bem fofinha, cheia de franjinhas, parecendo um leão. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado dessas 3 ideias com esse estilo bem fofo. Eu adorei o resultado dos 3 projetos e eu até me encantei mais pelo estilo. Olha, vou te confessar, essa almofada ganhou meu coração. Ela é tão fofinha, tão linda. Ficou muito fofa, né amor? Adorei. Ficou muito fofo também. Ah, novidade, né? Já roubou. Não quero novidade. Mas então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessas ideias do estilo, se vocês vão fazer aí na casa de vocês. E me deem sugestões desses próximos vídeos com ideias de 3 ideias de algum estilo. Alguma coisa que vocês queiram. Alguma coisa que vocês queiram. Não se esqueça de se inscrever no canal. É só clicar nessa bolinha aqui no botão inscrever-se. Assistir um vídeo que tá aqui do lado, bem legal também. E me seguir nas redes sociais. São todas de core. É isso, gente! Beijão! Tchau, tchau!